E aí galera, amanhecendo o dia aí para vocês, hoje dia 17 de novembro de 2018 Aqui a estrada saindo de Almenara para Jacinto, mostrar um pouco para vocês a estrada de Jacinto, como é que está a reforma E aí 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 galera, aqui está chegando aquela ponte de ferro do Exército Brasileiro Ó aqui, que eu me lembro, isso aqui era chão Uai, amor, é que eu estou passando errado, não acredito, o pastor me seguiu Ele está para cá, ah não, o pastor me seguiu então, vem aqui dentro Esse peso aqui, aqui está chão, mas não faço aquele, naquela estrada ali Eu guardo esse barulhinho aqui que faço, quer ver? Deixa eu ver se eu pego, quer ver? O barulhinho da ponte, olha Não, parece que é carro de Fórmula 1 Esse está construindo aqui do lado da ponte, que eu não sei o que está fazendo não Acabou o rio, não está passando agora no rio mais aqui Tem esse aqui, o Sargento do Exército Brasileiro, está aí Está enxergando nós aqui dentro Tem cafezinho aí, Sargento? Não tem cafezinho também Se não tiver nós, tem aqui Caminho do Exército lá Bora reduzir esse caminhão aqui Agora vamos ver, né galera, daqui para frente Porque aqui era chão também Chão assim, né, asfalto, mas cheio de buraco Bora acompanhar aqui Tudo asfaltinho, bonitinho Vamos seguindo para frente aí, galera Aê galera, parece que está acabando o sonho Viu o asfalto do tapetão preto? Nossa, né, que eu estou Vendo coisa Mortamos a realidade da estrada Nossa, né, que eu estou Nossa, né, que eu estou Mas dá para andar no sertão Tem a numeração, velho Tem É galera, é que agora eu estou andando, olha A trintinha ali tem horas já Então uns 15 a 20 minutos de água Estão tendo necessidade pela cidade aqui Porque aqui não dá para andar mais não Quem que gosta do seu carrinho Sabe o valor que tem no... Ando aqui muito veloso não Porque o trem aqui está Costelinha demais A diferença tem que ver aqui Se ele tem igual o carro pegar mais força Está aí galera, estradinha Que já sempre passada de pista Continua a mesma coisa Todelinha demais Está para nascer Esse deputado Que vai fazer esse asfalto Está para nascer Diz que saiu a licitação Para fazer esse asfalto aqui Uma empresa ganhou Depois não deu certo Aí não sei o que aconteceu mais, né Mas eu sei que não vai asfaltar não E se não asfaltar Se não começou a asfaltar antes a política Depois a política Que não vai asfaltar Isso E vamos que vamos É isso aí Vamos para frente Galera, olha como é que está o palho De sujo Poeira demais Poeira demais Poeira muito suja O palhinhozinho Poeirinha demais Muito sujinho Muita poeira Olha Daqui a pouco Nós daremos um grau nele Para ficar limpinho, limpinho Muita poeira 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 Eu não quero não waste o que está faltando E aí e aí e aí Nós vamos Through the wastelands, through the highways To my shadow, through the sun rays E aí e aí e aí Nós vamos Through the wastelands, through the highways E aí e aí e aí E aí e aí Oh, on we'll go Finding life along the way Melodies we haven't played No, I don't want no rest Beleza? Aqui dá uma duchada, eu vou te mostrar Vê que ele está And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways To my shadow, through the sun rays And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways And on and on We'll go We'll grow in number Through the wastelands, through the sky Boa noite galera Estou aqui mais uma vez pra vocês Eu não tô na estrada mais Já saí de lá Mas só pra Vou gravar esse vídeo aqui Só pra deixar Né Talvez não ficou claro pra vocês lá Pela estrada A estrada de Jacinto para salto da divisa dá muita costela muita costela demais e um mês eu fiquei chateado de ter passado por lá assim, mas aqui é um tanto gato para ir mais perto passar, mas muita costela, muita costela sabe o que é você andar de 20 km por hora, 30 km por hora para não quebrar o carro essas coisas, que se você andar um carro muito veloz você pode quebrar alguma coisa, né? mostrador, que nem eu já quebrei o setor de direção do meu carro andando passando veloz por aquela estrada agora pessoal, na volta eu vou passar por outra cidade diz que fica a mesma quilometragem eu vou passar para me ver como é que é e eu vou filmar e vou colocar para vocês ok? então fica a dica aí estrada muita costela muita costela senti outro lugar é ali mesmo mas muita costela viu? fica a dica aí até a próxima não se esqueça de deixar seu joinha inscreva-se no canal e deixe um comentário ok galera? e até a próxima fui! e aí e aí e aí e aí Obrigado.